Inigualável, a velocidade eu tenho em cada tiro Impossível escapar da minha mira se for vampiro Isso eu também sou, mas algo me faz diferente Me passa a você ler o meu nome e te traz pra frente Na organização, réus em prova o meu talento E o meu estilo de matar é violento Não tenho piedade na hora da execução Pra mim, são apenas números que somam na missão No passado fui humano, em Deus eu tinha uma crença Como vla de terceira morte foi minha sentença Deixei minha fé de lado quando Deus me abandonou Depois disso me tornei o moço que eu sou A justiça é obscura, caçando minha própria raça Não considero iguais, apenas copo as paraças Faço o extermínio de vampiros covardes Caçador suplene da noite, Alucati Entre sangue e tios, você vai me ver Acabando com vampiros Pruel sem piedade Dracula, ou então Alucati Entre sangue e tios, você vai me ver Acabando com vampiros Pruel sem piedade Dracula, ou então Alucati Tente me matar, a chance é zero Com o corpo mutilado eu ainda me regenero E mesmo que duvide eu afirmo com clareza Permaneço vivo mesmo estando sem cabeça Adoro provocar e menosprezar meu oponente De vez ajoelhando humilhado na minha frente Da morte pro inferno, acredite eu sou a ponte Se existe alguém mais forte que eu, então a ponte Habilidade de vampiro em excesso Nem mesmo Alexander contra mim teve sucesso Estou do lado dos humanos nessa briga Mas sangue também é minha fonte principal de vida Na noite mais escura minha sede aumenta Pra me parar em facas abençoadas com água preta Poder imensurável, olho perro Habilidade de invocação, recessão, nível zero Entre sangue e tios, você vai me ver Acabando com vampiros Pruel sem piedade Dracula, ou então Alucati Entre sangue e tios, você vai me ver Acabando com vampiros Pruel sem piedade Dracula, ou então Alucati Yes, excellent I haven't had this much fun in ages What did you say your name was? Luke Valentine Luke Valentine It's obvious that your powers are beyond even the highest category Vampire Yeah, player toss Mais uma vez Eu vou continuar e nada pode me parar Porque vocês são minha força, tamo junto, vamo lá Uh, entre sangue e tios Você vai me ver Acabando com vampiros Pruel sem piedade Dracula, ou então Alucati Então Alucati Amém Daniel